Simbora! No gililico, pinicado da sabona No caqueado, rebolado da negona No gililico, pinicado da sabona No caqueado, rebolado da negona Rebola, negona, rebola, negona Tá ficando gostosona Rebola, negona, rebola, negona Tá ficando saradona Rebola, negona, rebola, negona No pinicado da sabona Simbora! Quando os vêm pra estilo da pisada E lembrando swing da pisada Os cabas todos raparigueiros, meninos Sim, bora! Alô, José, gol patrão Toca aí! No xililico, pinicado da sapona No caqueado, rebolado da negona No xililico, pinicado da sapona No caqueado, rebolado da negona No xililico, pinicado da sapona No caqueado, rebolado da negona Rebola, 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 negona Tá ficando taradona Rebola, 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 negona Tá ficando safadona Rebola, negona, rebola, negona No pinicado da sapona Alô, Zão Diego, aí, ó Veste uma fuleiragem Vai! Vai, essa é minha! Tchau! 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 Eu disse que tava no boteco Pau! 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 Eu disse que tava no boteco Tchau! Pau! 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 Ä been eh que os pirasza ensapisadinha Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Pelo cineminha Meus amigos na balada Amado um sorvete Eles bebem do cachaça Puta meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pingo Do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Tomando sorvete e eles bebendo cachaça Escuta meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com o figo do que com o coração E meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Música E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Música E começou a vaquejada e a galera preparada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na dada certa eu acho que levei o zero O louco toquei e falou Oh 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 Não, 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 um vaqueiro sem cavalo não derruba muito no chão Eu sem você não dá, não E começou a vaquejada e a galera preparada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver, eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor, aqui nada dá certo, eu acho que levei o zero O louco toquei valor É zero gol, cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não, vaqueiro sem cavalo não derruba muito no chão Eu sem você não dá, não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não, vaqueiro sem cavalo não derruba muito no chão Eu sem você não dá, não Eu sem você não dá, não, vaqueiro sem cavalo não derruba muito no chão Já se serve, caro, gravando Davi Música Ei amor, não sei o que você fez, mas o seu perfume tá cheirando a minha ex Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não tirar eu vou voltar é pra ela Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não tirar eu vou botar é pra ela Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não tirar eu vou botar é pra ela Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não tirar eu vou botar é pra ela Você é bonita, ela é demais, você é donada, ela é muito doida Você é bonita, ela é muito louca, a prova que eu tenho cheiro dela na minha roupa Ei amor, não sei o que você fez, mas o seu perfume tá cheirando a minha ex E tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não te dá eu vou botar é pra ela Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não te dá eu vou botar é pra ela Você é bonita, ela é demais, você é danada, ela é muito louca, você é bonita E ela é formosa meu filho, nunca ia tá ingerindo ela na minha roupa Ei amor, não sei o que você fez, vai pra cima meu menino E aí E aí E aí E aí E aí Hoje vou fazer tudo o que eu quiser, hoje pega a mulher que me quiser, hoje vou rifar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu quiser, hoje pega a mulher que me quiser, hoje vou rifar meu coração Eu tô pra cima, eu tô no clima, eu tô de perna pro ar Eu tô no clima e tô deixando a vida me levar Ninguém segura eu E aí 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 Meu coração Hoje Vou fazer tudo que eu quiser Hoje, pega a mulher que me quiser Hoje, vamos, vai, eu não preciso de matela Todo mundo, vai Eu tô pra cima Eu tô no clima, eu tô de Pernas pro ar Eu tô no clima e tô deixando A vida me levar Eu tô pra cima Eu tô no clima, eu tô de Pernas pro ar Eu tô no clima e tô deixando A vida me leva Ninguém segura eu, ninguém segura eu E quando eu caio no meio A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu, ninguém segura eu Quando eu caio no meio A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém E se assustas pelas apisadinhas Pernas pro ar E me conhece muito bem Te levei pro meu arém E brincamos de soca, soca Na sala do quarto de trás vai da porta E a noite inteira só rolava um soca Soca, 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 soca Na sala do quarto de trás vai da porta E a noite inteira só rolava um soca E a noite inteira só rolava um soca Soca, 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 soca Na sala do quarto de trás vai da porta E a noite inteira só rolava um soca Soca, 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 soca Na sala do quarto de trás vai da porta E a noite inteira só rolava um soca Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A minha mãe deixa E ela deixa eu sentar E deixa eu quicar E ela deixa eu sentar E ela deixa eu sentar E deixa eu quicar E ela deixa eu sentar Olha que eu sento gostosinho Sento danadinho Olha que eu sento gostosinho Vai, novinha, vai Eu sento danadinho Eu sento gostosinho Eu sento danadinho A minha mãe deixa 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 Música Chegou o fim de semana, aumento de mantelo A galera tá dançando no caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top e tem banheiro, tem chuveiro Tem camada do solar no frego, balde e gelo Meu caminhão é top e tem banheiro, tem chuveiro Tem camada do solar no frego, balde e gelo Fiz uma boate no meu caminhão E essa curtição, e essa curtição Depois que corrugado na competição Eu vou curtir a gaste dentro do meu caminhão É muito pega, pega É muito beija, beija As vina tão tomar No banho de cerveja Parra no caminhão Só diz mantelo, meu pirasa Pisadinha na pegada do vaqueiro Parra no caminhão Só diz mantelo, meu pirasa Pisadinha na pegada do vaqueiro Chegou o fim de semana, aumento de mantelo A galera tá dançando no caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top e tem banheiro, tem chuveiro Tem camada do solar no frego, balde e gelo Meu caminhão é top e tem banheiro, tem chuveiro Tem camada do solar no frego, balde e gelo Fiz uma boate no meu caminhão E essa curtição, e essa curtição Depois que corrugado na competição Eu vou curtir a gaste dentro do meu caminhão É muito pega, pega É muito beija, beija As vina tão tomar No banho de cerveja Parra no caminhão Só diz mantelo, meu baiano Do secado na pegada do vaqueiro Parra no caminhão Só diz mantelo E assim é na pegada do vaqueiro E assim é na pegada do vaqueiro E assim é na pegada do vaqueiro E pra ficar legal E pra ficar legal E pra ficar mal Já saiu na TV e no jornal, por isso eu digo pra ficar legal Vem pra cá novinha, pegue no meu pau, é no meu pau, no meu pau No meu pau de selfie, no meu pau, no meu pau Eu pegue no meu pau, é no meu pau, no meu pau É no meu pau de selfie, é no meu pau, no meu pau, é no meu pau do céu Alô, já pro meu amigo Luciano Alô, cada bom E a CD tava tudo ao vivo E já virou sucesso nacional, já saiu na TV e no jornal, por isso eu digo pra ficar legal Vem pra cá novinha, pegue no meu pau, é no meu pau, no meu pau Pegue no meu pau, é no meu pau, no meu pau E no meu pau de selfie, no meu pau, no meu pau E pegue no meu pau, é no meu pau, no meu pau, no meu pau E no meu pau do céu Eu disse pegue, pegue, pegue no meu pau Mas no meu pau, no meu pau, é no meu pau do céu E no meu pau, é no meu pau do céu E no meu pau, é no meu pau, é no meu pau do céu Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque já nem lembro mais Tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pega logo o meu carro e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Prendi pra tomar uma, mas de novo deu insônia A luz tá piscando, o paredão tá tocando Virosa pisadinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete A luz tá piscando, o paredão tá tocando Virosa pisadinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque já nem lembro mais Tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pega logo o meu carro e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Prendi pra tomar uma, mas de novo deu insônia A luz tá piscando, o paredão tá tocando Virosa pisadinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete A luz tá piscando, o paredão tá tocando Virosa pisadinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete A luz tá piscando, a luz tá piscando Bora meu vaqueiro bom, bora meu vaqueiro bom Isso é pira, já pisadinha, sucesso 2016 Bora neguinho do paredão, divulga aí meu filho Isso é pira, já pisadinha E todo mundo sabe que eu vim do interior Eu me criei, foi na fazenda, sou matoso Sim senhor, escuta aí Dodi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boi pra mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Tenho dez gambas de ouro, tenho aqui no meu cartão Mulherada enlouquece quando chego na cidade Daiana fica louco, porque já sabe que o vaqueiro Atualizado o vaqueiro Virou playboy, o vaqueiro tá estourado Atualizado o vaqueiro Virou playboy, o vaqueiro tá estourado Eu disse, foi o vaqueiro Atualizado o vaqueiro Virou playboy, o vaqueiro tá estourado Atualizado o vaqueiro Virou playboy E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei, fui na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí Dodi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos muito a mão Escuta aí Dodi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos muito a mão O Mercedes é meu cavalo, o chicote é meu cartão Perdeu dez gramas de ouro, tem aqui no meu cartão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Eu só se calou, porque já sabe que o vaqueiro Atualizado o vaqueiro, virou pepão e o vaqueiro tá estourado Atualizado o vaqueiro, virou pepão e o vaqueiro tá estourado Eu disse, sou o vaqueiro Atualizado o vaqueiro, virou pepão e o vaqueiro tá estourado Atualizado o vaqueiro, virou pepão e... Para meu vaqueiro bom, para meu vaqueiro bom Não mude de cidade, nem de telefone, só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, pede a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Não mude de cidade, nem de telefone, só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, pede a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente